Está gravando, está gravando Vai pegar o áudio Com certeza, você está ouvindo mais o que pode? Ah, você pode ver? Vamos lá Tá? Aleluia 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 Ele é sempre o grandioso Senhor Aleluia Aleluia Ele é sempre o grandioso Senhor Aleluia Santo 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 Ó Senhor Ó Senhor Amém Aleluia 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 Ele é sempre o grandioso Senhor Aleluia 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 Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso é Digno ao Senhor, Digno ao Senhor Tu és Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso é Digno ao Senhor, Digno ao Senhor Amém, Amém, Amém Amém